Na última semana, a gente veio com o pessoal do Clube Nord para Nova York e para Omaha para falar sobre o cenário americano e as perspectivas futuras. Inclusive, atualmente, a gente está exatamente em Wall Street, do lado do touro de Wall Street. Pois agora eu vou falar para vocês os principais pontos discutidos aqui. Roda a vinheta! Então, vamos lá. Vou começar falando para vocês os principais pontos que a gente viu nas reuniões que a gente fez aqui em Nova York até agora. A gente fez uma reunião, primeiro, com o BTG, na sede do BTG em Nova York. Por sinal, tinha uma vista linda do Central Park, que está aqui, que eu vou mostrar para vocês. Foi muito legal conhecer o escritório. E nessa visita, a gente falou bastante sobre as perspectivas do Brasil frente aos países emergentes e, principalmente, as perspectivas para as ações. E foi muito legal que ele deu uma visão positiva de longo prazo, embora negativa de curto prazo. Mas, quando ele deu um zoom out, o Cadu, e falou sobre as perspectivas de longo prazo, ele mostrou, principalmente, como a gente está forte no agronegócio. O Brasil, ele é o número um em exportação de várias culturas. Por exemplo, soja, milho, laranja. As que ele não é top one, ele é top five, sabe? Então, tem várias outras commodities metálicas também, né? Além de, por exemplo, o petróleo. E a nossa produção de petróleo está crescendo muito e, nos próximos anos, vai, inclusive, dobrar com a entrada do pré-sal, que demorou bastante para entrar em vigor por conta dos altos investimentos, enfim. Mas, com toda essa exportação que a gente está tendo para o resto do mundo, a gente se coloca numa posição muito positiva de entrada de divisas, né? E, portanto, do nosso câmbio ficar tranquilo, independente do cenário. Então, a gente está vendo agora que a gente está num cenário complicado, um cenário onde a gente está caindo juros e os Estados Unidos estão mantendo juros mais altos. Mas, apesar disso, nosso câmbio está muito bem comportado. Então, a gente teve um estresse, por exemplo, no dia que saiu o CPI mais alto, a gente teve um estresse no câmbio que logo depois voltou. Então, o nosso câmbio está muito comportado, ainda mais quando você olha aí para alguns outros emergentes. E isso é principalmente devido às safras que a gente está tendo, né? As exportações e a internalização de divisas. E ele mostrou um número que a gente realmente ficou muito impressionado, que é o Brasil cultiva cerca de 16% das áreas, já retirando as áreas que não podem ser cultivadas, de proteção ambiental e tudo. Então, tem um espaço muito grande para a gente crescer. Além disso, a gente é um dos países que mais ganha produtividade no agronegócio. Ou seja, tem espaço, sim, para a gente aumentar ainda mais o quanto a gente exporta, sendo que a gente já é o top 5 aí de várias. Tem países, por exemplo, a China e o Japão, que já plantam, né? Que já cultivam em 100% da área disponível deles. Então, realmente não tem muito que crescer aí no sentido de exportação de culturas, né? Seria mais o ganho de produtividade. Aqui não, a gente tem os dois. A gente teria o ganho de produtividade e a expansão das áreas plantadas, mesmo já tirando as áreas de proteção ambiental. Então, isso realmente é um número muito animador. E também na parte do petróleo, né? Vamos aí dobrar a produção nos próximos anos, enfim, bastante exportação de petróleo. E também, quando a gente vê a nossa matriz energética, a gente tem mais de 70% da nossa matriz energética vindo de fontes renováveis. Então, hidrelétrica, que é a principal, eólica e solar. E recentemente a gente teve um aumento muito grande de energia solar. E também a gente, no Nordeste, a gente é o país que mais tem vento, né? Aquele vento propício mesmo para a produção de energia eólica. Então, em termos de recursos naturais e agronegócio e tudo, a gente está muito bem posicionado. E essa história do Brasil ser o celeiro do mundo no futuro realmente faz sentido. A gente pode sim desempenhar esse papel. Então, essa foi uma visão muito legal. Claro que a gente tem os nossos desafios, né? Que incluem que, embora a gente seja um dos países com o maior gasto pelo PIB em educação, a qualidade da nossa educação é muito baixa. Então, a gente gasta muito, mas gasta mal. E esse é um problema muito grande. Além da gente ser um dos emergentes com maior dívida PIB. Então, a questão fiscal é uma questão que sempre permeia o Brasil e é uma preocupação atual. Embora hoje a gente já tenha arcabouços fiscais bem melhores do que a gente tinha na época passada. Por exemplo, no governo Dilma não tinha nenhum arcabouço fiscal. Agora temos. Então, isso já gera aí uma segurança a mais para o investidor. Mas ele acha que a gente está muito bem posicionado e que, para o futuro, tem umas notícias boas aí. E, claro, a gente depende de uma queda de juros nos Estados Unidos para que tenha fluxo de emergente para o Brasil. Ele vê o valuation das ações brasileiras muito baratas, muito baratas mesmo. Principalmente de empresas alavancadas. O mercado penalizou muito as empresas alavancadas nos últimos meses. O Bruce mesmo fala bastante sobre isso. Mas, se a gente tiver uma queda da taxa de juros, aí vai acontecer um movimento inverso. As empresas mais alavancadas é que vão performar bem. Então, se você tiver apetite a risco, coloque empresas alavancadas. Boas empresas, empresas que crescem, mas que estão alavancadas no seu portfólio. Que elas devem ter aí o maior beta em relação ao movimento da bolsa. Então, esses foram os principais takeaways aí da reunião com o BTG. Depois, no dia seguinte, a gente foi no escritório da XP também, né? Do lado da 5ª Avenida, um escritório super legal. E o Bernard fez a apresentação para a gente, também uma apresentação super interessante, sobre as taxas de juros americanas. Porque esse é o papo do momento, né? Quando é que a taxa de juros americana vai cair? Para a gente poder cair a nossa e vir fluxo para os emergentes, né? Porque enquanto a taxa de juros americana está muito alta, não vem fluxo para os emergentes. E até sai um pouco. E ele tem uma visão mais positiva e até muito parecida com a minha, embora eu esteja ainda mais positiva do que ele, né? Mas ele acha que quando a gente olha os dados de inflação, e quando o Banco Central americano pilota o FED, ele pilota o FED olhando dados antigos, olhando o retrovisor. Quando a gente olha, por exemplo, os dados de Core Inflation, ele citou 40% do Core Inflation, mas se você juntar alguns itens, dá até mais de 40%, dá 70% do Core Inflation, é ligado a dados de aluguéis. E os dados de aluguéis nos Estados Unidos são uma média móvel, né? Então eles pegam o dado anterior, eles fazem uma média baseada no histórico, no histórico bem longo. Então os dados do Core Inflation hoje, refletem a situação de um ano, ou até um pouco mais para trás, que foi uma época que os aluguéis estavam muito altos, mas quando você olha o dado na ponta, o dado já está estabilizado em níveis pré-pandemia. Vou mostrar o gráfico aqui para vocês. Então isso mostra que, olha só o dado que ele deu, se você usasse, ao invés da média móvel dos aluguéis, se você usasse o dado da ponta, o CPI americano hoje estaria mais baixo do que 2%, que é a meta de inflação. Então não estaríamos falando aí de CPI fora da meta, muito acima da meta, enfim. porque o grosso disso está nesse Core Inflation, que está no preço dos aluguéis, que é uma média móvel que olha para o passado. Além disso, tem um outro item que está pegando muito no Core Inflation também, no núcleo da inflação, que é o seguro de automóvel. O seguro de automóvel também é outro item que está pesando muito no Core Inflation. E aí ele mostrou também antecedentes desse número, geralmente esse dado específico, ele tem um lag de 2 anos, nem um ano, é 2 anos, é maior do que o lag de aluguéis. E ele depende de questões de idiosincrasias do setor. Então há um tempo atrás, o governo obrigou que todo mundo que tivesse um carro, tivesse um seguro. Então claro, os preços inflaram bastante. Mas mais do que isso, é um setor que tem muitas idiosincrasias e que qualquer coisa realmente faz com que o preço aumente bastante, por conta dessa obrigatoriedade. E quando o mercado pós-pandemia, a cadeia de produção abriu de novo e você ia comprar o seu carro na concessionária, aqui nos Estados Unidos você já sai com o carro. Você já vai lá, compra, já sai com o carro pronto. E aí você é obrigado a fazer o seguro e aí você nem olha o quanto é o preço do seguro. Eles acabam repassando o valor do seguro a preços aí muito maiores do que a inflação. Além disso, estão tendo também regiões que aumentaram o número de sinistros e isso também está repassando para o preço de seguros. Mas enfim, é uma idiosincrasia do setor e não quer dizer que a gente está tendo um processo inflacionário generalizado, enfim, não é esse o caso na visão dele. Então, ele tem uma visão sim que a gente vai ter uma desaceleração do CPI até o final desse ano e aí vai ficar muito claro que a gente vai conseguir cumprir a meta e, portanto, ele estima três quedas de 0,25 ainda nesse ano. O mercado já deve estar com uma queda só, alguma coisa assim. O mercado já ficou bem pessimista porque o Fed começou a falar também que estava bem pessimista. Então, ele está mais otimista que o mercado. A diferença, digamos assim, e por que eu ainda estou ainda mais otimista, é porque eu acho que depois da queda e tal, a gente pode até vir a vislumbrar uma taxa americana de longo prazo tão baixa ou próxima do que a gente tinha no pré-pandemia, que eram taxas de juros reais de meio, taxas de juros reais bem baixas mesmo. Por quê? Porque quando a gente olha os principais motivos que eu acreditava que viria a gerar inflação de mais longo prazo, esses motivos não estão acontecendo. Por exemplo, desglobalização. Quando você olha os dados de desglobalização, você vê que o comércio exterior segue nos mesmos patamares do pré-pandemia. A gente não teve queda do comércio exterior, inclusive, para alguns países, a gente teve até aumento do comércio exterior. O que pode vir a ser um risco para isso são as tarifas impostas pelo Trump se ele vier a ser eleito. E aqui o pessoal está com uma ideia de que ele realmente tem muita chance de ser reeleito, né? Até Nova York, que votou no Biden, eles conversam aqui com o pessoal, o pessoal está virando. Eles acham que vai ser um switch... Como é que fala? Switch... Não sei. Eles acham que o Trump tem muita chance de ganhar e aí ele poderia importar tarifas e aí, para continuar aí um comércio na região, os outros países exportadores teriam que desvalorizar a sua moeda na mesma proporção. Então, se eles colocam uma tarifa de 10%, esses países desvalorizam a moeda em 10% também, que é um movimento grande, né? Enfim, mas tem essas questões aí do Trump. Mas, em não sendo o comércio exterior um problema, porque até agora não está sendo, pode vir a ser no futuro, mas até agora não está sendo, não teria um motivo muito grande para a gente pensar que a taxa americana estrutural de juros mudou. Então, talvez a gente poderia até ter uma surpresa aí muito mais positiva do que o mercado espera. E lembrando, queda na taxa de juros americana provocaria também queda na nossa taxa de juros brasileira e um fluxo de investimento muito grande para emergentes. E, claro, para o Brasil também, que é um dos principais emergentes aí da cesta global de emergentes. E é isso, pessoal. Esses são os takeaways. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me escrevam aqui nos comentários o que vocês acham sobre o cenário perspectivo. Vocês acham que o Fed, vocês estão mais em linha com o mercado, achando que o Fed vai demorar mais para cair o juro ou pode nem cair esse ano? Ou vocês estão mais em linha com o pessoal da XP dizendo que eles poderiam ter três quedas de juros ainda esse ano? Obrigada a todos e até a semana que vem.